Já cuidamos dos acampamentos. Agora para o elo de metal. Os muros altos protegem o inimigo. Vamos ter que passar por cima sob tiros se nos detectarem. Eu tenho outra ideia. A base tem uma fraqueza. Me envie sozinha e vou explorá-la. Se eu conseguir, farei um buraco nesse muro, grande o bastante para o bando de guerra avançar por ele. Parece um bom plano, contanto que eu vá junto com você. Uma chefe de guerra deve ser grata por duas flechas dispostas a se lançarem do arco. Sim, Val. Vá com a Eloy como lanceiro dela, mas... fique vigilante. Sim, chefe de guerra. Ficarei. Pode ir. Esperamos seu sinal. É como Val disse. Temos que entrar nas ruídas. Pela treta. E aí... Pois é. Você tem um plano, não é? Você me seguiu até aqui. Até pelas ruínas. Achei que confiasse em mim. Confio mais Como sabe que essa base possui uma fraqueza? Paciência, Val Você saberá em breve Segura minha mão Segue o da direita Não vai sobreviver aí Não vai sobreviver Mais dois Você fica com o da esquerda Eu consegui Não vai sobreviver Lá Vê o abrigo coberto? Está vendo aqueles corruptores? Concentra, Val O abrigo está cheio de flama O estoque inteiro dela Se eu detoná-lo A explosão vai destruir aqueles corruptores E derrubar o muro junto Uma brecha para os Nora poderem entrar Mas não dá para acertá-lo daqui Temos que nos aproximar Eu me aproximo Você volta Conta o plano para Sona e os leva para aquele lado do elo Cuidarei disso E quando o muro cair Serei o primeiro a cruzar a brecha Agora só preciso fazer que tudo isso aconteça Se eu fizer isso na sortina Vai ser bem mais fácil Gostaria E aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu sei que você está aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.